Vem vindo a mais um vídeo da nossa rotina de um minuto eu tenho um minuto para falar o que aconteceu hoje nesta sexta-feira pessoal hoje eu comi bacalhau fazia mais de um ano que eu não comia bacalhau meu irmão não marcou um minuto aí mas você já começou ai meu Deus tá agora começa de novo vai hoje eu comi um bacalhau maravilhoso que o meu irmão fez fazia mais de um ano que eu já comi porque eu não comia bacalhau como eu já falei mas o auge o auge dessa sexta-feira santa a gente foi assistir um show que tem aqui na Vila Portuguesa uma vez em um ano um teatro que é no ar livre tipo um como eu vou falar um é um campo de futebol gigante assim meu coisa mais linda do mundo que foi apresentação da paixão de Cristo que coisa linda linda que pena que a gente teve que voltar quando Cristo tava lá na cruz porque a gente tinha esquecido de dar comida para o paçoquinha é que a gente dá sempre as elas oito horas já tava já era quase nove e meia tinha que voltar rapidão a gente acabou nós sentindo tudo é ainda tenho mais 49 minutos mas foi uma coisa que me impressionou sempre me chamaram para ir eu nunca fui fui lá fiz um monte de vídeo e depois eu posso sair para vocês a gente a minha era aí zerou um minuto é gente na verdade meu dia de hoje não foi diferente do dele né a gente foi na casa do meu cunhado teve bacalhoada a minha cunhada fez um pavê maravilhoso de sonho de valsa maravilhoso mesmo aí cheguei a tarde de uma dormidinha e aí eu fiquei na cabeça dele né para ele assistir a paixão de Cristo esse espetáculo já tem 46 anos e a gente nunca tinha ido nunca tinha ido valeu super a pena lindíssimo arrepiante e olha tocante muito pena que não deu para ficar até a ressurreição né mas eu não imaginei eu imaginei eu confesso que imaginei que disseram que olha eu acho que bem dizer devia ter umas duas mil pessoas tava lotado é um lugar de uma buracão da vila portuguesa é o centro social urbano sabe aqueles descampadão aqueles gramadão tem os bairros assim então daí eles tomaram tudo ali tomaram tudo ali tava lindo lindíssimo maravilhoso já deu deu 3 2 1 foi pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo amanhã à noite tem mais não percam a nossa rotina às vezes não é muito importante né papo tem gente aí que vai falar o que que esses dois tá falando não a gente não não do pessoal achar da nossa rotina todo dia que a gente tá fazendo é isso que eu tô falando mas tem gente que gosta mas a gente não vai parar não porque a gente gosta de fazer um beijo do coração até o próximo vídeo falou valeu Deus abençoe eu ia me a cair eu ia me a cair eu ia me a cair eu ia me a cair